Nossa, que lugar é esse? Estou grudada. Ai meu Deus, estou grudada. Vai meu pai. Ele está me matando. Corre, corre. E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser Spokes House of Jump Scars. Esse joguinho está gratuito na Steam, galera. É um joguinho básico de susto. Vamos ver se eu tomo bastante susto. Seria interessante se eu fizesse com o Facecam, mas infelizmente não estou podendo fazer com o Facecam agora no momento, galera. Meu computador não instalou essas coisas. Como eu já disse pra vocês, teve uma semana que eu consegui fazer todos os vídeos com a Facecam. mas não está dando mais de jeito nenhum. Mas então, o joguinho básico consiste nisso aqui. Um lugar sinistro. E essa é a minha casa. Você, um joguinho básico, pode fazer uma das milhas ruas? Você pode encontrar o que está no final? Ou está mesmo no final? Porque é o que está no final? De qualquer forma, só ir. Ok. Uma fantasminha aí falando com a gente. E nós temos que ir avançando aí todas as salas. E com muito cuidado, observando tudo o que tem ao redor aí. Estamos no quarto 3 aqui, né? Sala 3. E nós vamos indo. A gente vai indo, 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 indo. E de repente toma um belo de um susto. É bem... Bem básico mesmo. O que tem aqui? Ah, fi. Estou presa no chão, mas estou grudada. Tem o que aqui? É uma vela, né? É uma vela. É um quadro muito bonito. Um cara se enforcando. Tem aqui uma massinha de cigarro. Ok. Bora lá. Estamos no quarto 7. Tá bom? É quarto ou sala, sei lá. Uma cama. Cor de rosa, né? Bonita. Opa. Bora lá. Número 10. Ok. Bora lá. Ah, que coisinha linda. Não me assustou. Pode deixar que não me assustou aquilo ali não, cara. Estamos em outro quarto. Mais sinistro. E bora lá. Continuando. Um quarto ruxo, galera. Olha. Temos o que aqui? Nada. Seguindo aqui. Nossa, nossa. Porta. 16. Bora lá. Vamos ver se eu consigo chegar no 100, hein? Vamos ver. Não vou fazer corte nesse vídeo, galera. Se tiver erro, vocês vão ter que aguentar os erros. Vamos lá. Vou apressar o passo aqui. Pra gente poder chegar no 100 rapidão. Será que eu consigo? Vai, corre, mano. Não gruda, não. Não gruda. Oh, caceta. Outro quarto ruxo. Parece que eu tô andando em círculos. Estou ficando desesperada já. Mentira. Não tô, não. Bora lá. Parece que eu tô indo para os mesmos lugares. Olha só isso, cara. Que louco. Ok. Bora lá. O que temos aqui? Não. Não ia dar em lugar nenhum. Ok. Ai, me solta. Tô grudada. Ai. Nem vou aí, cara. Nem vou aí porque a porta é aqui. Estou escutando barulho. Estou escutando barulho. Eu tô ficando... Opa. Caraca, mano. Vai se ferrar. Não é possível. Eu tomei um susto. Esse eu tomei um susto, cara. Eu tomei. Tomei mesmo, ó. Qual será a porta, hein? Eu tomei um susto, cara. Fiquei nessa de que... Ah, é basiquinho. É basiquinho. Tá, falou. Ó, 36. Me solta. O que ele tem aqui? Já estive por aqui. Não aguento mais ver você, roxinho. Foi aqui que dei o susto. Ó, 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 ó. Você não me deu susto. Agora você não me deu susto. Ha, 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 ha. Vamos dar essa porta aqui pra ver o que que pega. Pô. Que lugar é esse, mano? Caraca, já passou a uns presos num lugar desse, mano? Cheio de portas, de passagens. Ixi, maria. Ai, já passei por aqui. Ó, vamos lá. Ô, lugar doido, cara. Ops. Oi, que isso? Assim, diz assim que parece que esse lugar é muito fofo, muito bonitinho. Mas... Não é nada disso não, cara. É um lugar ruim, cheio de perigos. Larga, larga. Larga. Temos aqui um elevador. Nós estamos num elevador. É isso. Game Saved. Olha, essa cruz aqui é um save game. Então, quer dizer que se a gente morrer, a gente pode voltar aqui. Vamos lá. Ah, meu Deus. Eu nem me lembro que sala que eu tava, hein? Ih, 50, 51. Então, a cada 50 deve salvar, hein, galera? Vamos lá, hein? Vamos lá, que agora a gente vai pro 100. Chegar no 100. Opa, tem outra cartinha aqui, hein? Alguma coisa está me seguindo, não sei o que, e blá, blá, blá. Ih, sei lá. Sei lá, galera. Deixei aí, vocês pausam o vídeo e tentam traduzir, porque realmente eu preciso fazer um curso de inglês. Urgente, cara. Pra onde eu vou, hein? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Sei lá. Vamos pra qualquer lugar. Opa, chegamos num lugar esquisito aqui, hein? Uma prisão. 57. Vamos lá, 59. Eita, tem uma gosma no chão. Alguém vomitou no chão. Alguém vomitou no chão. Não limpou. Maybe I should... O quê? I should look around first. Tem que olhar primeiro antes. Spouting, splashing, soaking, narding, jesting, invoking, nailing, never stop the... Shocking. Ai, meu Deus. Senhor Jesus. Vocês viram aquilo? Tem um cara atrás de mim agora. Agora ferrou. Agora ferrou de vez. E esses bagulho no chão grudam perto da gente. Ai, meu pai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Assim você matou, papai. Bora lá, bora lá. Qual porta? Vamos por essa. Vamos nessa. 70. Ai, caceta. Esse negócio gruda o pé. Bora. 72. Estou ouvindo barulho. O cara está atrás de mim. Só falta eu dar de cara com ele. Numa dessas portas aí. Já que eu estou andando em círculos, né? Ok. Ai, que grude. Nossa. Eu tento andar pelo cantinho para não grudar muito, mas não adianta. Olha lá. Estou escutando passos. Ouço passos na escada. Ixi, Maria. É hoje. Minha nossa. Que lugar é esse? Estou grudada. Ai, meu Deus. Estou grudada. Vai, meu pai. Ele está me matando. Ai. Corre. Corre. Ai, eu estou sem estamina, mano. Estou sem estamina para correr. Nem vou olhar para trás. Não vou olhar para trás. Não vou. Vai. Corre, mana. Vai, caceta. Ai, estamina. Meu Deus. 79. 80. Vamos lá. Tem alguém atrás de mim. Eu tenho que fugir. Só sei disso. Aff, senhor. Vamos lá. Aguenta aí que nós vamos chegar no 100. Ah, se ferrou. Não me assustou. Não me assustou. Ok. Bora lá. E os cachorros estão latindo lá, da vizinha. 91. Vamos lá, galera. Nós vamos conseguir. 92. 93. 94. 94. 94. Nossa senhora. Qual dessas? O que é isso? O que é para fazer aqui? Nada. Vamos embora. Vamos nessa aqui mesmo. 97. 98. Ai. Tem um bicho atrás de mim. 90. 90. 100. Chegamos. Salvamos. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Conseguimos chegar ao 100. Galera, seguinte. O vídeo vai ficar por aqui. Já foi susto demais. Até que... Até que foi. Né? Até que foi um joguinho legal. Gostei. Esse jogo está grátis aí na Steam. Baixe. E jogue também. Porque vale a pena. Tá? E digam aí nos comentários. Se vocês querem que eu continue. Ou não. Tá? Até o 200. Quem sabe? Eu gostei. Gostei. Tem um cara atrás de mim. Eu sei que ele está atrás de mim. Mas eu não quero saber dele. É isso aí. Se você curtiu. Deixa aquele like maroto. Não se esquece. Deixar aquele comentário também. Esperto. Que eu adoro receber comentários. Também compartilhe o vídeo. Nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante. Na divulgação do canal. Tá bom? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau galera. Tchau.